É o seguinte, o Marcelo tá me contando que ele vendeu muito no mês passado, agora eu falei, olha, o tamanho da sua concessionária, o tamanho da sua equipe, a simpatia, todo mundo aqui tá na maior pique, é pra você que quer comprar o seu Citroën, linha zero quilômetro tem, que a gente vai atacar mesmo o Seminovo hoje. Exatamente, toda linha da Citroën. E lembrando que carros da própria marca, um ano de garantia? Motor e câmbio, um ano de garantia. Vamos lá, essa Berlingô? Berlingô, 98,99, azul, de R$19.500 por R$18.900. Agora, quem vier pechinchar, pagar a vista, trouxer a carca como pai de pagamento? Pode vir negociar, pode vir negociar com a gente. E agora vamos arrasar um Kussara. É um Kussara GLX, cinco portas, R$99,00, com couro e roda, de R$22,50 por R$21.500. Olha, quando a gente fala esse preço, é pra mostrar pra você que eles estão abertos a negociação, você vem negociar seu carro. E agora a Breck, linda? Uma Breck GLX prata, também completa, de R$23,50 por R$21.900. Agora tem muito mais pra fazer, são exemplos que a gente traz. E agora esse Chantia. Olha, quem quer comprar um carro da linha Citroën, com conforto, é uma Chantia Breck GLX 99, completa, mais couro. De R$28.500 por R$26.900. Agora, aproveitando rapidinho, mostrar mais um Kussara. Kussara GLX, cinco portas, R$2.000 e R$24,50 por R$21.900. Agora, nesse carnaval eles vão estar te esperando aqui, na Vida Nações Unidas, que é a Marginal Pinheiros, R$17.400. Exatamente, entre as portas João Dias e Morumbi. E o telefone? 5641 4077. É o seu Citroën aqui na TGV, é uma concessionária enorme, bom atendimento e negociação que você encontra aqui, certo? Exatamente. Venha pra cá.